Pimentinha e Marcinho, velhos conhecidos para infernizar defesas adversárias. E o confronto deste sábado é o time paulista, o Mirasol. No time de São Paulo, a equipe anuncia mais um reforço para a temporada. E Negueba completa 50 jogos com a camisa do clube. Maranhão Atlético Clube, se preparando para a Série D, anuncia jogo treino nesta sexta-feira. O Sampaio Basquete tem a Mari como um dos destaques e que fala aqui no canal com o Marcelo Rodrigues. Emanuele Modas, vestindo sempre você com os melhores modelitos, roupas masculina e feminina, toda moda praia. Você vai encontrar calções, mauricinho, camisas térmicas para proteção solar. Você encontra também lindas bolsas e carteiras. Emanuele Modas, peças que garantem o sucesso do seu look em qualquer estação. Modelagens que arrasam em qualquer dia da semana. Aceitamos cartões de crédito, inclusive o Credshop. Emanuele Modas, em São Luís, Avenida São Marçal 370, João Paulo. Olá, torcida! Tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao nosso canal Laércio Costa, narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações. Seu like é muito importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui embaixo. Ah, e não esqueça de seguir a Emanuele Modas, hein? A Emanuele Modas, o parceiro oficial, a nossa parceira oficial aqui no canal, Laércio Costa, narrador. Para andar na moda, é com a Emanuele Modas. E você já viu o Pimentinho e o Massinho? Olha, os dois trabalharam juntos em 2020. O Massinho chegou muito confiante. Ah, são apenas três jogadores que estavam naquele time do Massinho. Quem? Joécio, o Pimentinha e o Massinho. São eles três apenas. Apenas dois jogadores do time do Massinho, com o Massinho 3, né? E aí, a confiança é muito grande pela habilidade. Por aquilo que o técnico Evaristo Pisa tem um entendimento da performance e qualidade do jogador. Por aquilo que ele possa produzir, pelo seu momento de alegria em ter retornado ao Sampaio Corrê, o momento em que o time vai fazer o seu terceiro jogo em casa, jogando diante da sua torcida, as peças que precisam ser encaixadas. E pelo que falou o Evaristo Pisa, olha, o Massinho vai para o jogo, o Pimentinha vai para o jogo. E aí? O que é que você acha aí desse ataque? Massinho chegando, com o Pimentinha na direita, eu ainda acho que o Ítaro vai para o jogo. E aí ele acena com uma fortíssima possibilidade do Matheus Martins, lá pelo lado esquerdo. Tem mais posições? Não creio que o Evaristo vá fazer mudanças radicais. Eu acho que não. Ali ele vai continuar mantendo. O Léo, o Joécio, o Léo, os dois extremos, Matheus Pivô do lado direito, e o Alisson pelo lado esquerdo. aí sim, no meio de campo eu creio que venha alterações. Talvez ele coloque o Emerson Souza já dele nessa oportunidade, com Massinho e Neto Paraíba. E lá na frente, Pimentinha, Ítalo e Matheus Martins. Vai muito nessa vertente, daquilo que o Evaristo, daquele entendimento, daquilo que a gente está ouvindo, a moçada falando, nos bastidores, e dentro mesmo lá do Sampaio Corrêa, você sabe que a gente fica o tempo todo antenado, para ver a movimentação do que eles estão falando. E da disposição de um pontinho aqui, de um pontinho ali, para a gente ir encaixando juntamente com as vírgulas. Vírgula no lugar da vírgula, ponto no lugar do ponto. E aí o entendimento que a gente tem neste momento, para você, torcedor, é exatamente de que o técnico Evaristo Pisa venha a optar pelo esquema 4-3-3. Ficando até mesmo, para o decorrer da partida, uma mudança de esquema, de acordo com o resultado que venha a se apresentar, e a necessidade do Sampaio Corrêa em campo. É perfeitamente compreensível nesse momento, e o que nos deixa satisfeitos bastante, é que o Evaristo é um cara de bom entendimento. É um cara que faz a leitura correta do jogo. É o cara que tem o entendimento daquela peça, aquela que deu certo, aquela que não deu, o momento de mexer, o momento de fazer o esquema que venha a ser um benéfico, no momento, para o time do Sampaio. Então eu vejo muito por isso, ando muito nessa vertente do Sampaio Corrêa, para que esse entendimento seja feito de acordo com aquilo que ele estudou o adversário. Ele disse que ele estudou o adversário, o adversário joga muito no 4-1-4-1. Então é um time que tem um conjunto, um conjunto mais apurado, entendo esse conjunto, é necessário que o Sampaio Corrêa desmonte essa estratégia da equipe paulista, para ter uma estratégia ofensiva, para ter uma estratégia vencedora, nesse confronto aí diante do Mirassol. Bom, o entendimento do técnico é esse, foram apresentados vídeos no Sampaio Corrêa, claro, já que a chuva não deu trégua para treinamento, então você já utiliza esse tempo para uma outra estratégia, para você ver o adversário, para você montar aquilo que você tem em mente, de acordo com aquilo que pode se apresentar para o jogo, ou que o jogo possa apresentar naquele momento. Então essas estratégias são muito importantes aí para o Sampaio. Acredito muito nesse potencial do Marcinho entrando, e ele pode colocar o Marcinho pelo lado direito, com o Neto permanecendo pelo lado esquerdo. Mas se você ver bem a configuração aqui do jogo, diante do Atlético, quem caiu pelo lado direito, e quando caiu pelo lado direito e jogou muito, foi o Neto Paraíba. O Neto Paraíba caiu, tanto é que os lançamentos para os gols do Sampaio Corrêa, aconteceram exatamente pelo lado direito onde ele caiu. Lado direito, próximo à área, bola alçada, bola cruzada, aí o Vinícius Alves pegou ali a bola, depois desviado no zagueiro, veio por baixo, cortou a marcação do zagueiro, bateu, o goleiro defendeu, voltou, ele emendou de novo para marcar o gol. Depois, do lado direito de novo, cruzamento para a Joécia aparecer na segunda trave, e gol do Sampaio Corrêa. Então são detalhes pequenos que a gente não se esquece, que a gente memoriza e que traz para os jogos seguintes do Sampaio. Vamos ver qual a estratégia que vai colocar o Evaristo Pisa. Esse treinamento desta tarde, ele é primordial, para que ele já tenha o entendimento definitivo daquilo que ontem foi exibido para os atletas, no entendimento do jogador, uma equipe que, do treinador, uma equipe que marca alta, linhas altas, tentando dificultar a saída de bola do adversário, o Sampaio Corrêa, que tem uma boa saída de bola, o Luiz Daniel sabe jogar muito bem e fazer a ligação, tanto pela direita quanto pelo lado esquerdo, em momentos mais difíceis, faz uma ligação boa mesmo com os atacantes, mas não é que seja chutão, o grande chutão ele vai quando a bola atravessa de um lado para o outro, quando vai para a linha lateral, não. As bolas do Luiz Daniel, as bolas são sempre muito bem corretas, muito bem colocadas, sempre procurando os atacantes do Sampaio Corrêa, no momento que o Sampaio estiver mais apertado pelo adversário, exatamente nessas linhas altas, na marcação sob pressão do adversário. Então o Sampaio tem essas estratégias e saídas também para o jogo, mas o Sampaio também toca a bola, espera o adversário, tem um bom toque, e aí por isso me causou espécime o Sampaio ter errado mais de 500 passes no jogo diante do Botafogo, quer dizer, foi além da ordem, daquilo que poderia acontecer. Acho que aqui dentro do estádio Castelão, Sampaio, que o gramado é melhor do que o estádio de Santa Cruz, aqui vamos combinar pelo que a gente viu através do vídeo, através da televisão. Então o gramado aqui é melhor. Ah, mas o gramado é fofinho. Ah, o gramado é fofinho, é gostosinho, a bola bate ali tranquilamente, o que é? Amarra mais o jogo? Não sei. Acho que agora com tanta água caindo, aqui em São Luiz, era para ficar mais rápido, não mais, mas de qualquer forma eles reclamam muito, que eles deixam a grama um pouquinho mais alta, aquela história toda do aniversário que joga com o Sampaio Corrêa aqui. Sampaio não tem nada a ver com isso. O campo é para os dois, Sampaio vai jogar, espero que São Pedro faça um sábado ensolarado, para a gente ter um bom jogo do Sampaio, um bom jogo também do Mirassol, porque o interessante e o bom é a gente ver um espetáculo de primeira grandeza, como a gente já viu aí em vários jogos também, mesmo da Série B, eu acompanhei o jogo do Palmeiras e do Vasco da Gama, lá em São Januário, que eletricidade aquele jogo, é assim que o torcedor gosta de ver o jogo. O jogo do Sampaio diante do Atlético Goianiense, no segundo tempo, foi algo assim, de deixar o torcedor muito motivado. Na sequência, que não deu certo, Sampaio tendo perdido o jogo para o Botafogo, lá de São Paulo. Mas dentro tudo aqui de uma normalidade, nada do que aconteceu foi anormal, não, não foi anormal. Foi o resultado perfeitamente possível de ter acontecido, como aconteceu, a derrota do Sampaio fora de casa. Agora, dentro de casa, a história não pode se repetir. Do Sampaio fazer o primeiro tempo, aquém daquilo que pode fazer dentro de casa, e no segundo tempo, a partir de determinado momento, o time ser absoluto, mandar no jogo, tomar as rédeas da situação, poderia ter vencido o Atlético Goianiense, com bola que o Ítalo perdeu de cara, com pênalti perdido também pelo Ítalo, que ainda não marcou, mas uma hora vai acontecer, vai marcar, e é nisso que o torcedor tem que acreditar. E tem que acreditar que vai acontecer a primeira vitória, já neste sábado, 16 horas, no Estádio Castelão. Locais de venda de ingresso, você já sabe então, pronto, é isso aí. Vá no Castelão, no Nhozinho Santos, são pontos principais de vendas, acione aí o Sampaio Corrêa online, que você vai comprar também, em todos os bairros, tem quase todos os bairros, tem sempre um ponto de venda aí para você, nós já inclusive, até colocamos, não custa nada também, a gente mais uma vez, dá um repeteco aqui para o torcedor, para ajudar o Sampaio Corrêa, a levar o seu torcedor. Uma pena que estamos ainda, estamos ainda com problema de greve, de transporte coletivo aqui na cidade, mas faça uma campanha, leve o amigo que está querendo para o estádio, que isso é importante, se perdurar até lá, até o sábado. Castelão, Nhozinho Santos, Frutaria, que fruta turu, que tanta divertida no centro, sede Prava Bolívia, Nil, FM, Esporte São Bernardo, PE, Multimarcas Coama, Foto Sombra, Cidade Operária, sede Tanque Feminino Barreto, comercial Júnior Parque Vitória, meu amigo, William Raposo, aqui nessa região do Parque Vitória, Parque São José ali, está exatamente comercial do Júnior, na Rua Dola. Dom Sorveteria, Parque Timbiras, loja oficial do Sampaio Jardim Renascença, Banca do Jardim da Feira da Cidade Operária, sede do Sampaio Routes, no Parque dos Nobres, e é isso aí, minha galera e sócio-corcedor, comprando o seu ingresso, com tempo, com antecedência, no site, então, vá lá, apresente a carteirinha, e vamos fazer uma festa bonita, nesse jogo, diante do Mirasol, buscando aí, o resultado positivo, a Bolívia querida. Vamos falar um pouquinho agora, do adversário do Sampaio Correr, rapaz, o Mirasol, anunciou mais um reforço, o Mirasol, não já fechou a janela de transferência? Sim, ele já tinha contratado, só que, fez depois, o anúncio, aconteceu depois o anúncio, o jogador esse aqui, o último repouso do Mirasol, para essa primeira parte, do Campeonato Brasileiro, o Vinícius Duarte, que estava no Atlético Clube Goianiense, jogador de 26 anos de idade, natural de Cascavel, no Paraná, ele é ponta direita, ponta esquerda, é atacante, joga pelas duas extremas, então, atacante de beirada, é canhoto, 1,74m, 68kg, agora, vai defender o Mirasol. Os últimos jogos do Vico, aqui, ele jogou aqui no dia 15 do 2, 6 minutos apenas, na vitória do Atlético, diante do Goianésia, por 3x0, entrou em campo apenas 6 minutos, não foi utilizado no jogo, diante do Iporá, não foi utilizado no jogo, diante do Atlético da Bahia, pela Copa do Brasil, e não foi utilizar, e entrou 15 minutos, no jogo, diante do Iporá, o jogo da volta, no dia 15 de março, também não foi utilizado, no último jogo, do Atlético Goianiense, que foi no dia 19 de março, diante da Aparecedência, ele não entrou em campo, portanto, não joga, desde o dia 5 de março, quando entrou 15 minutos, na vitória do Atlético, de 7x1, diante do Iporá, que vitória foi essa, hein, do Atlético, rapaz, e o time do Mirassol, galera, é o seguinte, olha a média do Mirassol, vamos lá, a média do elenco, o elenco hoje, tem cerca de 34, jogadores, 34 jogadores, tem uma média de idade, de 26,64, média de altura, 1,80, e peso 74, tem um jogador da China, né, aí no time do Mirassol, porque só, tem um jogador, então, chinês, que veste a camisa, aí no time do Mirassol, jogadores mais utilizados, na equipe, olha, o Alex Muralha, você se lembra dele? Alex Muralha, vem aí, Lucas Amon, Luiz Otávio, Talisson Kelvin, Guilherme Biro, tem uma defesa alta, esse Luiz Otávio é altíssimo, Yuri Lima, Danielzinho, Camilo e Gabriel, aquela famosa linha de quatro, né, e aí, Zé Roberto e Negueba, Negueba, galera, tá com 50 jogos, no time do Mirassol, vai completando, e 50 jogos, tá aí o Negueba, forte jogador aqui, Negueba, trabalhando aqui a parte física, do treinamento aí do Mirassol, o que é que tá dizendo aí o Negueba, vamos abrir aspas aqui para o Negueba, estou muito feliz em fazer 50 jogos pelo Mirassol, desde o início, o clube me recebeu muito bem, acreditou no meu trabalho, isso tudo fez diferença para eu conseguir evoluir, e fazer parte das conquistas, agora vamos seguir em busca de novos objetivos, ele diz aqui o seguinte ainda, nos preparamos muito para votar, e jogo a jogo, conseguimos ver o que é preciso melhorar, e até fazer ajustes, então, é um passo de cada vez, para a gente conseguir evoluir, e entregar o melhor em campo, respeitando cada aniversário, e acreditando na qualidade do nosso trabalho, também concluiu aqui o Negueba, então é o Mirassol, diante do Sampaio Correia, e você vai acompanhar em todas as emoções, aqui no nosso canal, Laércio Costa narrador, torcida vamos falar do Maranhão Atlético Clube, o Marcão Machão da Ilha, que ainda não teve a tabela divulgada, não sabe, será que vai começar mesmo, aí no dia 6, hoje é 27, não teria mais 10 dias úteis, em CBF, CBF esqueceu a Série D, o que está acontecendo, na Confederação Brasileira de Futebol, também vai rasgar o estatuto do torcedor, porque não tem horário, de jogos, aí todo mundo, coloca aí no site, no outro, dia 6, todo mundo dizendo que vai começar dia 6, mas e aí, e a CBF, data a definir, horário a definir, cadê os 10 dias agora, se vai começar no dia 6, ou vai ser adiada a competição, a CBF tem que dar mais resposta, 27 para 6, são 9 dias, já não teremos mais 10 dias úteis, de acordo com o estatuto do torcedor, fica agora para a CBF destrinchar, o que nós estamos dizendo aqui, e ver aí quando é que começa essa Série D, do Campeonato Brasileiro, o meu parceiro João Ricardo, ele vai trazer as últimas do Maranhão, que tinha programação aí, mas aí despencou uma chuva ontem, aí não teve jogo treino, está reprogramado para sexta-feira, desconte tudo aí, meu brother João Ricardo. Ontem o Maranhão faria um jogo treino, contra uma equipe amadora, aqui do bairro de Santa Cruz, só que por muita chuva, o gramado ficou impraticável, e a atividade mudou, apenas um treino físico, o time segue treinando hoje, e esse jogo treino, foi reagendado para amanhã, no próprio Parque Valério Monteiro, nessa oportunidade, o técnico José Augusto, já começa a encaminhar, a formação titular para a estreia, no dia 6, contra o Atlético Cearense, aqui em São Luís, e a formação, claro, ainda tem muito daquilo, que nós vimos no Campeonato Maranhense, só que alguns reforços, que chegaram para essa Série B, já começam a aparecer, pelo menos numa disputa, mais acirrada, por uma vaga no time titular, a provável formação, ou pelo menos o time que está, nesse momento, treinando nessa condição, forma com Moisés no gol, na lateral direita, Franklin, os dois zagueiros, Leone e Maicon, e na lateral esquerda, Gabriel Fontes. Aqui, não muda nada, em relação ao Campeonato Maranhense, só que vamos lá, na lateral esquerda, o Gabriel Fontes, ele começa a ter uma concorrência maior, do Felipe Ramon, jogador que chegou, estava no futebol de Alagoas, no CSE, e agora está disputando, aqui com o Gabriel Fontes, essa titularidade. Na defesa ainda, o Leone e o Gustavo, eles estão sendo avaliados, o Maicon, ao que parece, está com a titularidade confirmada, mas entre Leone e o Gustavo, Gustavo também que chegou agora, para a Série B, há uma disputa, no meio campo, os dois volantes, Cavi e Wander, o meio é Jorge, no ataque, Fabrício, Gileard e Rodriguinho. No meio campo, a formação deve ser mantida, mas no ataque, além do Fabrício, o Fabrício está confirmado, o Gileard, ele está disputando ali com o Rafael, Gileard tem uma preferência nesse momento, só que o torcedor sabe que o Passira chegou, Daniel Passira chegou para ser titular, e faz essa função de centro-avante, só que ele chegou por último, então, a disputa, por uma vaga no time titular, com o Daniel Passira, pode demorar um pouquinho, dificilmente, ainda para esse primeiro jogo, Gileard, então, muito provavelmente, vai ser, aqui, o Camisa 9. E na ponta pela esquerda, tem o Rodriguinho, o Rodriguinho, ele foi titular também no estadual, só que agora o Ronald está no Maqui, e há essa disputa também por essa posição, então, algumas vagas ainda sendo disputadas por jogadores, outras já praticamente confirmadas, com base no que os atletas fizeram no Campeonato Maranhense, e seguem fazendo agora, nos treinamentos no Parque Valério Monteiro. Obrigado, meu craque João Ricardo, trazendo as últimas do Maranhão Atlético Clube, aqui no nosso canal, Lécio Costa, uma outra informação do Sampaio Corrêa, Sampaio acabou de comunicar aqui, galera, Sampaio Corrêa, treino de hoje, 27 será com portões fechados, agradecemos a compreensão, valeu a sua assinatura de comunicação do Sampaio Corrêa, que vai enviar a sonora dos jogadores para nós, e a gente agradece a galera, aí do Sampaio Corrêa, assessoria de comunicação da Bolívia querida. E por falar em Sampaio Corrêa, vamos concluir esse conteúdo de hoje, falando das meninas, a Mari, convidada do nosso Marcelo Rodrigues, que vai acompanhar no sábado, ao nosso lado, aqui no canal, as emoções de Sampaio e Unimed Campinas, e a Mari Dias, que nunca perdeu o início do jogo, tapinha na bola lá em cima, é sempre dela, como ela voa, meu amigo, essa menina tem asa, Alô, Marcelo, o Sampaio continua aprimorando os treinamentos, para o confronto diante do Unimed, no próximo sábado, diga aí, Marcelo. O Sampaio Basquete, dá prosseguimento nesta quinta-feira, a rotina de treinos, visando o seu próximo jogo, pela NPF, contra o Unimed Campinas, compromisso marcado, para o sábado, às cinco e meia da tarde, aqui em São Luís, no ginásio Costa Rodrigues, quem certamente estará em quadra, é a Mari Dias, jogadora do Sampaio Basquete, primeiro, Mari, muito obrigado, e quero saber de você, como é que está sendo essa experiência, você que está vestindo pela primeira vez, a camisa do Sampaio Basquete, na RBF. A experiência tem sido muito boa, eu fui muito bem recebida aqui, tanto pelas meninas, quanto pela comissão, e também pela torcida, e tem sido muito boa, essa experiência, de estar no primeiro ano, aqui no Sampaio. Quero saber de você também, uma avaliação desse primeiro turno, o Sampaio Basquete, disputou sete jogos, perdeu apenas uma partida, como que você avalia, esse trabalho do Sampaio, no primeiro turno da competição? Os nossos resultados, estão dentro do esperado, ainda tem um campeonato inteiro pela frente, a gente só terminou o primeiro turno ainda, então tem muita coisa para acontecer, o resultado do primeiro turno, até agora, pela gente, é o esperado. E qual a análise do trabalho, do Christian Santander, sei que no início da temporada, antes do início dos treinamentos, você falou que era a primeira vez, que estava trabalhando com ele, como é que tem sido essa experiência? Tem sido uma experiência muito boa, realmente é a primeira vez, que eu tenho trabalhado com ele, assim como já foi a minha primeira vez, também com outros técnicos, tem sido uma experiência muito boa. Quero saber o seu estilo de jogo também, faz parte de uma adaptação, porque eu observo que você tem outras características, que não são muito comuns, a quem trabalha na posição 4 e 5, faz esse trabalho de um poste alto, aquele fadeaway, que eu vi algumas vezes você fazendo, durante a partida, é o trabalho do Christian por você, ou você já vem adaptando isso, ao longo dos anos? É, eu venho adaptando isso ao longo dos anos, que eu não tenho muito tempo de carreira, por mais que eu seja nova, eu já venho desde as categorias de base, já passei por vários técnicos, e é um trabalho que eu venho, durante essa carreira inteira, aprimorando. Quanto ao próximo jogo, mais uma vez, enfrentando a equipe do Unimé de Campinas, no ano passado, o Sampaio teve essa experiência de disputar a final, de novo com a equipe, que naquele momento era o Veracruz, mas hoje está com esse outro nome, no Unimé de Campinas, como é que está a expectativa para a próxima partida? As expectativas são as melhores, a gente vem lidando bastante para isso, e a gente conta também com o apoio da torcida, espero que a gente possa fazer um bom jogo, no sábado, e sair com a vitória. Como você avalia também, a chegada das novas atletas, o Sampaio já está aguardando, aí pelo menos quatro jogadoras, que já terminaram a temporada na Europa, como que você observa, chegando esses reforços para a Bolívia querida? As meninas vêm para agregar, com certeza, a gente já esperava que elas chegassem, então a gente espera que elas cheguem, e se juntem a gente, e que a gente continue muito bem no campeonato. Para finalizar, chama a torcida, para o próximo jogo, o Sampaio Basquete precisa desse apoio, e tem sido importante ao longo da temporada, convocar a torcida para acompanhar, mais uma vez, o Sampaio Basquete enquadra, contra o Unimé de Campinas no sábado. Sim, a torcida é muito importante para a gente, a gente conta com o apoio de todos vocês, que estejam lá no sábado apoiando. Tá certo, conversamos com a Mari Dias, jogadora do Sampaio Basquete, a Bolívia querida joga portanto no sábado, cinco e meia da tarde, aqui no ginásio Costa Rodrigues, provavelmente o time titulado Sampaio, deve ser aquele mesmo que ter os confrontos anteriores, com Alana Gonçalo, Tainá Paixão, Pátio Teixeira, Mari Dias e Gabi Guimarães. As jogadoras que estão em competição na Europa, que na verdade finalizaram algumas delas, devem chegar para o voto do dia 10, como já foi confirmado pela diretoria boliviana, é o caso da Erika de Souza, Agostina Burani, Manu, e também a Melissa Greta, apenas a Rafaela Monteiro, que está na disputa de finais na Liga Portuguesa, devem chegar um pouco mais tarde, então o técnico Cristian Fulé, aguarda esse reforço para o segundo turno, e também os playoffs da LBF. Informação do Sampaio Basquete, Marcelo Rodrigues. Esse menino é bom, hein? É grande, Marcelo, destrinchou tudo no Sampaio Correia, reforços estão chegando aí, o Sampaio, em busca do seu tetracampeonato na Liga Nacional de Basquete. Inscreva-se aqui no canal LCN, acione o sininho para as notificações, seu like é importante, compartilhe, e deixe os seus comentários aqui embaixo. Grande abraço a todos, fique com Deus, e até mais!